Fiquem atentos que vocês vão ter que me aturar que eu vou fazer muito treino de perna com os caras. Até, meu irmão, até eu buscar o cruz. Até eu te buscar, mano. Não sei se foi ali na sétima ou oitava, parece que a força se esgota. Do nada. Do nada. O que vai te deixar grande é essa dor, é essa sensação. Não é empurrar 20 repetições, é você dominar essas... Bora, segura essa merda. Vamos, foi. Porra, e pra mim é tipo, puta, como se eu voltasse lá há 10 anos atrás. Vamos embora. Vamos embora. Isso. Vamos lá. Vamos pro Galento. Boa. Vai, 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 vai. Bom dia e alegria. Bom dia, Tess. Bom dia e alegria. Gosto. Leg Day, um dia alegre pra você? Um dia alegre. Não é bom? Um dia alegre. Você se sente vivo fazendo o Leg Day? Sim. Eu tô fiz esse problema que eu fiz. Não foda pegar o dinheiro aqui. Vem que eles custaram, Badinho. Porque eu não me sento aqui. Cara, porque quando você treina no limite, você se sente vivo, né? E aí? Bom dia. Beleza? E tal, senhor. Bom dia. Beleza. Tá bem? Tá bem? Tá bom. Tá. Você ganhou no... Qualquer coisa? Foi. Ficou latinha. É. Ficou da hora. Gostei, cara. Cruz, hoje o treino dos naturais. Mano, né? Só o Cruz, João. É. Você vê... Pega a perninha aqui. Porra, mano. Que que é isso? É shape de... Shape de pai, aposentado. Pai, empresário e gestor de atleta. Aposentado. Não, aposentado não, cara. Não, aposentado. Aposentado do bodybuilder, aposentado. Até... Segunda ordem, aposentado. É isso. Rapaz. Bom, meu nome é João Victor, mas crescido como Bibito. E segunda vez que eu tô aparecendo aqui no Canadá Integral. Primeira vez foi puxando o caminhão Cubrutus. Se você não viu, corre lá pra ver. E agora... Puxar um leg bem, né? Tem... Bibito tá com quantos anos? Tô com 17 anos. 7 anos. Tá matando aula, tá? Passou na frente da escola. Passou na frente da escola, a professora tava lá e falou, e aí, David? Correu. Hoje não. Não, porque a escola é do lado da estação. A tia vai pra escola não, né? Falei, vixe, hoje não. Sabe aquele órgão que a gente passou no zé ali? Acho que é... O Gilberto. E aí, meu querido. Bom dia, bom dia. Bom dia com o seu café maravilhoso, cheio de carboidrato, de vida. Um amor abençoado. E aí, bichão? E aí? Como é que tá? Bem. Sabe aquele anãozinho do sete anões zangados? Já tá. Já tá no modo. Tá no modo já? Já. Bolado. E aí, Braguinha? Bom dia. E aí, meu irmão? Olha o porto aí, ó. Boa, não. Eu tô mais bolado. Não, ainda não. Olha o porto aí. Vamos. 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 Boa! 12, 13, e... Boa! Seis, bora! Sete, vêm! Vai, vai! Bora! Nove, vamo! Mais cinco, vamo! Vamo! Dois, três, e bora! E... Tá valendo a pena, hein, matar a aula hoje. Matei a aula hoje! Matei a aula e tô aqui, né? Achei que não queria dizer isso, mano. Tô treinando com o cara que tá matando a aula agora. Tá valendo a pena, tá valendo a pena. Vai, Gabriel! Vai! Vai em cima! Vai! Um! Vai! Vai! Dois, três, três, um, quatro, três, cinco, seis, um, sete, oito, bora! Vai! 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 Boa coisa linda! Vai! Vai! E um, dois, um, três, um, quatro, um, cinco, seis, sete, oito, nove, e mais cinco, dois, três, Desce, desce, uns dois, vou, e muito bom, dois, desce, um, quatro, cinco, acho, um, dois, oito, três, vamos beginningões, um, quatro, res, três, ve, dois, ve. Sobe, 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 boa. Bola! Bola! Bora! 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 Vai! Bora! Vamos! Vamos! Uh! 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 É! Acablando a aula pra fazer um monte de cursos adversos e eu acablando a aula pra mandar um like-dicks, cara! Como faz 15 anos? Tá valendo? Oxi, com certeza! Aqui ó, trabalhando a matemática, montando repetição, peso... 40! É! É! Aqui que tá o perigo! Que a gente vai na extensora e fala, pô, foda! Quando chega agora no rack, fica bagulha doido! E hoje ainda tá com a reverse bend, tá ligado? Que é dar uma aliviada ali no final! O último foi aquele que subia e o elástico puxava pra baixo! Mas é só controlado e não é foda! Água de coco é o segredo! Cadê a água de coco aí? 50 reais! Tá ligado já, porque é aqui, né? O segredo dos caras ficarem grandes é tudo! É isso aí, mano! Água de coco! Água de coco! Água de coco! Novo! N Frau k Tool I! N bos! Sete! Novo! Esse é o fichado,redado! Mas acho que é errado, viu? az... Não, deixa eu ver, meu? Um! Ok! Se o cara tossir mais duas vezes, vomita. Seis, sete, oito, nove, mais três. Dez, onze, cinco, e vamos, é doze, mais onze dessas, vambora, doze, três, vambora, três, vambora, quatro, Vamo garoto, cinco, vambora, seis, vambora, 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 sete, oito, vambora, quatro desce. Seu. Mais três dessas, sem desespero, vambora, 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 vambora. Briga, briga, briga Essa foi boa Mais onze dessas, vamos lá Isso Isso Três Vamo Vambora Sim, vambora Vamo Metade Metade, vambora Vamo Sete Continua Vamo Quatro desce Quatro desce, vambora Vambora Isso Vambora, começou agora Começou agora Vambora Ei Quero duas desce Vai brigar, sem desesperar Vambora Vambora Vamo Sobe e já desce Já desce Vambora Vambora Contra um Hormonizado Que susto Não vou mentir No começo foi Tomei um choque Falei, caralho Não tinha caído da ficha Vou puxar um treino com os caras Aí foi Um, dois, três dias mentalizando Pra chegar esse momento E é isso, fazer valer a pena Eu consigo dizer que Vim realmente preparado Foi bastante dia ali No começo foi Quando recebi a notícia Aí cobrança, cobrança Só que chegou no dia O mais tranquilo possível E aproveitar o momento Primeiro momento Bem o que o O Ganlei Falou ali Eles tem que Não apenas Executar A carga Como Concluir uma missão De qualquer forma Mas sim Eles Dominarem a carga Eles Conduzirem a carga Eles realmente fazer Ficar difícil Porque Todos eles Tem uma puta força Mas eu consegui construir um físico Impressionante Eles dominando a carga Se eles dominar a carga Eles vão dominar Todas as diversidades Que eles tiverem no dia O dia que eles Estiverem cansados Eles vão fazer um puta treino O dia que eles pensarem E errar na dieta Eles não vão errar Eles vão ter um autocontrole Muito grande E passar um pouco Da Dessa essência Do Do bodybuilder Do ato De você chegar antes No treino Você se concentrar Para o que você vai fazer Porque eles não podem deixar Nenhuma repetição Para trás Eles não podem deixar De fazer um treino Bem feito E isso vai fazer a diferença Lá na frente Eu costumo brincar O médico Quando ele vai fazer uma cirurgia Ele não desce do carro E já vai para a mesa de cirurgia Ele se prepara mentalmente Psicologicamente Relembra o caso Que ele vai operar Então é a mesma coisa Vamos fazer um treino de perna Eles chegar e mentalizar os exercícios Que são Para realmente ter uma entrega Impecável E que eles saiam Com o dever cumprido Todos os treinos Aí que é o parâmetro agora O médico sofreu Então Para a gente Mensurar como está a cadência De todo mundo Não vai Eu fiz a primeira Vai 20 repetições Deu 2 minutos 0.8 segundos De execução Então Esse é o parâmetro Para eles concluirem As 20 repetições Entendeu? Pelo menos 2 minutos Lento, 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 lento Sou demônio Se ele sai para embaixo E não fica lento Ai 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 assim Vamos lá Vamos lá Caralho Vamos dona Bora dona Vai É Tá quase, tá quase Vamos Inferno, vai Vai É Tá quase, tá quase A pressão tá como Sai do nariz Vai Bora Tá mais uma Delícia Ó Vai fazer 2.8 Vai ser Aquela Agora É a melhor de todas Yeah Vai Yeah É É É É É É Garoto do programa Nas horas vagas O que é? Preparador atleta Chefe Prostituto Prostituto Capetão É tudo Ai Caralho Parece que é difícil Vamo Começou agora Vamo Vai Vamo Vai Vamo Boa Vamo 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 Vai Vamo Vamo Ah Vamo Não! Não! Boa! Sobe! Boa! Dez minutinhos! Não deu! Foi? Um pra vinte né? Vou segurar mais! Mais, mais! Querer o que ninguém quer, desconforto Ninguém quer fazer lento O que vai te deixar grande É essa dor, é essa sensação Não é empurrar vinte repetição É você dominar essas vinte Não tá pesado, mas ficou pesado Não ficou? Pra caralho né? Então esse é o segredo E aí é foda Aí é foda Aí você vai ver O quanto você vai evoluir nos outros treinos Quando você tiver esse foco A tua mente controlado Isso aí é igual se um bandido tiver Com uma arma na tua cabeça, você não vai nem se movimentar É essa sensação O peso quer te esmagar, mas você não vai deixar esmagar Você não vai se desesperar Você nunca pode mostrar pro peso que você tá com medo dele Controla, controla Briga Briga E aí vem Pensa em você fazer um treino inteiro de perna nessa cadência Um, dois É bem pior do que peso né Dá pra botar quatrocentos quilos Fala, faça dez repetições de qualquer jeito aí Você não ia ter a mesma sensação que você ia Tava entrando na morte Deixa nos comentários aí O cara ser o último Após ver tudo se fazer É melhor ou é pior? Vai chegar O BPM já tá em cento e trinta já, certeza Mas aí é que você tem que sentar agora Respirar, mentalizar, baixar a frequência Pra começar Senão você já começa fudido já Tchau Aaaaaaah! Aaaaaaah! Vamos lá. Uh! Aaaaaaah! Ei, tira essa pausa em cima. Já volto, já volto. Isso! Volta! Caralho, coisa linda! Acho que mais uma bolachinha vai pra mais uma, né? Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 15 segundos pra duas, 15 repetição. Aaaaaah! 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 Eu tirei o pé, pô! Aaaaah! Aaaaaah! Vamos mais, vamos mais! Eu quero! Bora, 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 bora! Tu vem! Tu vai! Vamos! Mais uma, mais uma caralho! Segura essa merda! Vamos! Vem! 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 Desce, 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 desce! Tipo assim, não sei se foi ali na sétima ou oitava, parece que a força se esgota, do nada! Do nada? Do nada, do nada! Também você tá há cinco semanas de competir, né, cara? Tá sempre sendo depletado! Então chega ali no final, o glicogênio já foi tudo embora, filho! É, natural ainda, né? Nesse detalhe, né? Ah, mas aí foda-se! Isso aí foda-se! Essa uma repetição que ele fez, pode ter certeza que foi quase um treino de perna inteira essa última dele aí! Segura, segura, segura! Sim! Isso! Aí! Vamos! Isso! Tira essa posa em cima! Tira essa posa em cima! Queira a dor! Queira a dor! Queira a dor! Isso! Começou agora! Começou agora! Não é legal, mano! Tira a mão daí, Gabriel! Vai! Mão daí, caralho! Porra! Bora! Confiança em você, porra! Não é a tua mão que dá força, é a perna, caralho! Vamos! Forte, porra! Forte! Eu quero! Vai! Eu consigo! Eu sou melhor do que eu faço! Vai! 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 Caralho foda, menino! Calma aí, calma aí! Tem mais 20 segundos aí! Você vai fazer com a mão ou com a perna? Não! Com a perna! Com a perna! Exatamente isso! Você tá aguentando fazer? Vai aguentar? Não vai! Não vai! Você tá cansado de boa, mano! Eu paro! Eu paro! Quando eu paro antes eu levanto! Isso aí tá bom! Resiste! Pariu! Vai, então! No ódio! Sinto a repetição! Vai! Tem meta agora! Vai! Isso! Aê! Vai! Vamos! Mais uma! Mais uma! Mais uma delas! Mais uma delas! Onde o ar! Vai! 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 Poucos tem coragem de ficar ali quando você já tá travado de descer ali, correndo o risco do lag te enlulir. Bravo, parabéns. Obrigado. Sempre. Sempre tudo que for mais desconfortável você tem que querer. Conforto é ruim. Que era a cabeça do Cruze. Se estiver confortável, cara, tem alguma coisa errada. Lembre sempre de quando vocês eram crianças, 5, 6, 7, 8, 9 até 10 anos, a dor nos ossos. O que significa dor nos ossos? Crescimento. Você acha que você vai crescer no esporte sem dor, sem sofrer, sem passar mal, sem ver teto preto, sem o mundo rodar? Nem fudendo, irmão. Entendeu? Eu sei que é horrível. É uma merda. Mas quando o cara acaba um treino de perna assim, que o cara bate no peito e diz, eu sou foda. No último deu até vontade de chorar, mano. O bagulho foi o seguinte. As pessoas elas se preocupam muito em competir com as outras. Não, você tem que competir com você mesmo. Você tem que ser o campeão de você. Os outros não te interessam. Se preocupe com você. Vença você. Porra, o Cruze me desafiou, caralho. Eu não vou usar mais minha mão no leg. Porra, eu não vou dar mais esse passinho parando na passada. Porque eu quero ganhar dele. Eu quero ganhar de mim. Eu vou vencer a minha última versão, o meu último treino de perna. Digado? Cara, pensa todo dia você nessa batida. Você é louco, irmão. O teu adversário vai ter tanto medo de você só de ver você treinar. E aí você chega no backstage igual. Porque você tem que ter essa resiliência no treino. Essa resiliência em treinar pose todo dia. Pum, encaixar. Pum, encaixar. Olhar de leão. Mano, você chega no backstage e ninguém nem corre de você. Como era o grande Dorian. O olhar dele. Quando ele olhava de baixo pra cima assim, ó. Imagina. Imagina quando os caras vieram ele fazendo aquele treino louco dele. Aquele olhar de psicopata. Não sobra longe. Sabe qual é a mulher? Tem mais um treino hoje, né? A gente ainda vai fazer posterior. Vou fazer posterior aí. Vou. Eu quero a cabeça daquele homem ali, ó. Pode filmar. Tudo que ele faz. Ou pelo menos eu vou tentar. Qual que era essa responsabilidade? É. De carregar os caras. Mostrar que eles não podem entregar. E fazer a mais que os caras. Tá ligado? E até eu quero. É. Falar pra vocês de casa. Pros seguidores. Quem acompanha eles. Entendeu? Pra não ficar bravo comigo. E que vocês não fiquem bravos comigo. Mas sempre quando alguém cobrar vocês. É que esse alguém é preocupado com o crescimento de vocês. Essa pessoa ela quer com que vocês cresçam. Eu não quis diminuir vocês. Mas eu quero extrair sempre o máximo de vocês. Porque vocês podem pensar pra mim. Que não é. Não tem nenhuma relevância. Treinar com vocês. Mas pra mim. É mega motivador, cara. Entendeu? Porque é uma energia. É. Toda nova. Vocês estão chegando. Vocês estão começando a jornada de vocês. É um ânimo diferente. É uma vontade diferente. É uma vontade diferente. Que muitas vezes o atleta profissional. Ele. Como ele já tá há muito tempo. Ele começa a perder essa essência do começo. E vocês trazem isso pra mim, cara. Entendeu? Porra. E pra mim é tipo. Puta. Como se eu voltasse lá dez anos atrás. Estivesse iniciando. Entendeu? Fazia muito tempo que eu não fazia a passada. E nem tantas repetições assim. Porra. Eu lembrei lá no meu começo. Entendeu, cara? Então, pô. Tenho só a agradecer vocês, cara. Como eu acredito que eu acrescento no treino de vocês. Vocês acrescentam muito no meu treino também. No meu dia. Entendeu? Nesse meu início de preparação que eu vou voltar a competir. Então, saibam que vocês me motivam e me ajudam muito. Entendeu? E nunca fiquem brabo. Muitas vezes eu vou ser grosseiro. Mas é porque eu quero que vocês cheguem muito mais rápido do que eu cheguei a ser profissional. Entendeu? Mas, cara... É igual... Por exemplo, mãe. Se a mãe fala... Ah, meu filho, tá muito bom. Passa a mão. O filho fica folgado. Fica desleixado. Mal educado. Agora, filha... A mãe que tá lá. Pá, não. Você fez besteira. Dá ali uns pá, não sei o quê. Irmão, a criança se torna um adulto responsável. Que cumpre hierarquia. Então, pra mim, eu acredito que o bebido também. Em nenhum momento. Você falou. Nem me liguei. Eu só fui fazendo pra mim, mano. O que é mais... Pô... Desculpa a palavra. Mas o que é mais foda de tudo. É que eu vejo você fazendo ali. Naquela cadência. Com essa perna desse tamanho. E eu me vejo daqui a 15, 20 anos assim. Então, eu falo. Mano. Eu agora. Tenho... Tenho como ver na minha frente. Tipo. Eu olho pra você. E eu me vejo daqui a 15, 20 anos. Sacou? Três anos, cara. E tu vai levar tanto tempo assim? Tá louco? Não. Tá maluco. Então, pra mim, é tipo... Você agradecer é tipo... Agradecer pelo quê? Sacou? Eu sou eternamente grato a você. Ao Dona. Ao Leandro também. Que atualmente é o nosso atleta que vai pisar no Olimpia. Só foi então pra mim. Pro Bibito também. É uma puta oportunidade. Só agradecer, mano. Só agradecer. E aí, Bibito. Você ficou aí e passou um filme na cabeça? Cara, sim. É tipo... Chega a ser muito emocionante, sabe? Porque é o que o Gany falou. O agradecimento tem que vir da gente, cara. Também. Porque até ontem eu tava vendo esses caras treinarem. E antes... Antes de ontem eu tava vendo pela telinha. Sabe? Então, foi uma luta chegar até aqui, cara. E ter essa oportunidade de puxar um treino com você. Com vocês, né? É incrível, cara. De verdade. É... Eu tô emocionado porque, cara... É foda. Eu sei que muita gente quer tá aqui. Só que não é todo mundo que tá disposto a pagar o preço. E, cara... Esses dias... E hoje... Principalmente que... Eu bater aula pra treinar, cara. Eu posso dizer que valeu a pena. Valeu muito a pena. Isso aí, galera. Bora, ó. E, ó... Fiquem atentos que vocês vão ter que me aturar que eu vou fazer muito treino de perna com os caras. Até, meu irmão... Até eu buscar o Cruz. Até eu te buscar, cara. Pô, galera. Até eu te buscar. E se chamar de novo, já sabe que, ó... Com certeza. Tô ligado assim. Não, rapaziada. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever. A Integral. A maior marca. Suplemento da América Latina. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.